Música Olá, muito bom dia! Está começando Notícias da Hora, edição das 7 da manhã. E a avaliação ruim ou péssima da gestão do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, passou de 40% para 56% segundo dados da pesquisa Ibope. Outros 13% avaliam a administração municipal como boa ou ótima e 31% consideram regular. Os números foram apresentados pela Rede Nossa São Paulo, realizadora da 7ª edição do levantamento da IRBEM, Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de São Paulo, a Fecomércio São Paulo. A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de novembro e 18 de dezembro de 2015, com 1.500 moradores da cidade de São Paulo com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça multou as operadoras de telefonia Vivo e TIM em mais de 2 milhões de reais, por suposta enganosidade em promoções e violação aos princípios de boa-fé e transparência. De acordo com as decisões publicadas ontem no Diário Oficial da União, as empresas devem pagar a multa no prazo de 30 dias. E a partir do dia 13 de janeiro, o Santana Park Shopping vai receber uma atração de peso para agitar as férias e fazer muito marmanjo voltar a ser criança. É uma piscina de bolinhas gigante, com mais de 250 metros quadrados. O ingresso custa 15 reais e dá direito a 30 minutos de brincadeira. O Santana Park Shopping abre das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite de segunda a sábado. E do meio-dia às 8 da noite do domingo. A atração fica no local até o dia 10 de fevereiro. E confira agora a previsão do tempo com as informações da TV Climatempo. Nesta quarta-feira, o estado de São Paulo ainda terá influência dos ventos de origem polar que estão soprando do oceano. É por isso que as temperaturas estão mais baixas do que o normal para esta época do ano. Na próxima madrugada ainda vai fazer um pouco de frio e à tarde as temperaturas também não sobem muito. Na grande São Paulo vão ocorrer aberturas de sol, o céu ainda fica cheio de nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Na capital, a mínima será de 17, a máxima de apenas 25 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 16 e máxima de 23 graus. E é só na quinta-feira à tarde que as temperaturas voltam a subir na região. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. Um bom dia e até lá! E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado. E o Notícias da Hora volta ao meio-dia com Amanda Furtado.